Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O setor automotivo ganhou hoje uma nova política com o programa Rota 2030. A medida provisória foi assinada pelo presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto. O objetivo é estabelecer uma visão de longo prazo, com regras claras e previsíveis, para dar segurança aos investimentos e incentivar a competitividade da indústria nacional. Nós vamos falar agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações ao vivo pra gente. Olá, Paulo. Boa noite pra você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o Rota 2030 era um programa muito aguardado pela indústria automobilística nacional, tanto que representantes do setor automobilístico brasileiro mantiveram conversas, reuniões com o governo federal há dois anos. E como você falou, ele estabelece um marco regulatório, um regime automotivo que vai perdurar no país nos próximos 15 anos. A ideia básica é a indústria incentivar a tecnologia, a eficiência energética, a inovação e a segurança dos veículos, e em troca disso, ter créditos para abater impostos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se a indústria nacional investir 5 bilhões de reais em pesquisa e em desenvolvimento por ano, ela vai gerar créditos e poder abater um bilhão e meio de reais em impostos por ano, ou seja, porque ela investiu nesse setor de pesquisa e desenvolvimento. O presidente Michel Temer enalteceu o Rota 2030, defendeu que o programa vai gerar um desenvolvimento, um incremento para a indústria automobilística nacional, mas também vai ter uma função social, ou seja, vai gerar empregos. Mas eu penso que a simples divulgação deste ato vai ter uma repercussão extraordinária no mercado nacional e no mercado internacional. E seguramente, como disseram Megali e o Gandini, isto vai gerar empregos, que é o que mais nós queremos no nosso país. Esses atos governamentais visam precisamente a um aspecto, digamos assim, desenvolvimentista, até porque neste particular há um pesquisa e desenvolvimento, especialmente. Eu vi que foi a tônica de todas as discussões ao longo desse período. Mas também tem uma função social extraordinária, porque é geradora de empregos. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Antônio Megali, o Rota 2030 vai garantir pesquisa e desenvolvimento. Também vai dar previsibilidade aos investimentos e segurança jurídica. Para nós, presidente, hoje é um dia muito especial, um marco, diria até, para a indústria automobilística nacional. Essa indústria que hoje representa 22% do PIB industrial do Brasil. E agora, com o Rota 2030, esse programa que vai trazer para a gente muito mais previsibilidade, melhorar nossa competitividade e também segurança jurídica, nós entendemos que vamos entrar numa nova fase. Esse programa, que é um programa que prioriza o quê? O conhecimento, a manutenção do Brasil, a questão de pesquisa e desenvolvimento. O Rota 2030 também vai permitir a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em até 7%. Mas esta regra vai valer para carros híbridos, aqueles que se locomovem com álcool e gasolina, e carros elétricos. E vai depender do peso desses veículos e da eficiência energética. Agora, alguns dados do setor automotivo no país. Ele emprega atualmente 1 milhão e 300 mil pessoas e representa 4% de tudo o que a economia brasileira produz durante um ano. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Uma boa noite para você. E o repórter Paulo Lassalvi acompanhou mais cedo uma outra agenda do presidente Michel Temer. O anúncio de mais 4 milhões de reais em crédito para brasileiros de baixa renda, que tem o sonho de empreender. E além dos recursos, existem também oportunidades na área de capacitação. As ações são parte do Plano Progredir. O microcrédito produtivo vai ser ampliado para os brasileiros de baixa renda, que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais, entre eles os beneficiários do Bolsa Família. Os novos valores vão ser emprestados nos próximos 12 meses. Além dos 3 bilhões já utilizados, não é, Doutré? Agora, a partir de hoje, mais 4 bilhões estão à disposição nos bancos públicos e nos bancos particulares. Este dinheiro não é exatamente um dinheiro público. Equivale a 2% daquele dinheiro depositado para a ação social no Banco Central. Então, este dinheiro já que é depositado para a ação social, vamos utilizá-lo para a ação social. Portanto, vamos utilizá-lo no microcrédito. A ampliação dos recursos ocorre dentro do Plano Progredir. Lançado no ano passado, ele prevê oferta de crédito, capacitação e educação financeira. É destinado a quem tem renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Não queremos transformar pessoas pobres e vulneráveis em pessoas pobres, vulneráveis e endividadas. Por isso, a assistência técnica que é prestada a esses tomadores é essencial. Para orientar o uso adequado do dinheiro, isso os bancos estão fazendo, como é que emprega esse dinheiro, como é que toca o negócio e obtém sucesso nessa empreitada. É isso que nós desejamos. Já fazem parte do Progredir, uma rede de 200 parceiros da iniciativa privada, além de bancos privados e públicos, como o Banco do Nordeste. Nos últimos 10 meses, a instituição já levou microcrédito a mais de 3 milhões de pessoas, 48% delas beneficiárias do Bolsa Família. O acordo de cooperação técnica que o Banco do Nordeste tem feito com o Ministério do Desenvolvimento Social, ministro, tem sido de grande importância, porque com o cruzamento sistemático de informações do microcrédito com o cadastro único dos programas sociais do governo, tem levado o Banco do Nordeste a alavancar as suas ações para poder fazermos o aumento da nossa carteira, das nossas ações, para levarmos o crédito para as pessoas. E realmente tivemos sucesso. A cabeleireira Cláudia Costa faz parte do Cadastro Único e acessou o microcrédito antes mesmo da existência do plano Progredir. Há três anos, entendeu que este era o caminho para potencializar seu negócio. Com o crédito da Caixa Econômica Federal, comprou o material necessário para o trabalho. Ela é um exemplo de conquista da autonomia por meio do microcrédito. Recomendo o microcrédito porque, assim, às vezes as pessoas querem trabalhar, mas não sabem por onde começar, não sabem como começar. Então, assim, tudo na vida eu sei que é difícil, não é fácil. Então, você tem que dar um passo. Então, o primeiro passo é você começar com alguma coisa. Então, faz um microcrédito, começa a trabalhar e vai pagando aos poucos, porque tudo a gente consegue pagar. Basta a gente querer, né? Esforço e trabalho. O Ministério do Desenvolvimento Social lançou o aplicativo MeuCAD Único, que é similar ao site Consulta Cidadão. A novidade já está disponível para download e permite que as famílias acessem informações registradas no Cadastro Único. O MeuCAD Único foi desenvolvido para celulares e tablets. A ferramenta disponibiliza o comprovante de cadastramento e informações sobre programas sociais como Bolsa Família, Criança Feliz, entre outros. O Brasil quer reduzir o número de casos e a mortalidade por hepatite C até 2030. Para isso, o plano do governo é simplificar o diagnóstico, ampliar a testagem rápida e localizar as pessoas infectadas com a doença para tratamento. A hepatite C tem o maior número de notificações dentre todas as hepatites. No Brasil, mais de um milhão de pessoas têm o vírus da hepatite C. Só no ano passado, cerca de 24 mil novos casos foram registrados, grande parte em adultos com mais de 40 anos. E a doença, considerada silenciosa, pode matar. Foram mais de 23 mil vítimas entre 2000 e 2016. E para reduzir o número de casos e a mortalidade em 65% por hepatite C no Brasil até 2030, o Ministério da Saúde lançou um plano. Com o apoio de estados e municípios e seguindo metas da Organização Mundial da Saúde, a ideia é simplificar o diagnóstico, ampliar a testagem rápida e localizar as pessoas infectadas com a doença para tratamento. O maior desafio é encontrar as pessoas virêmicas, as pessoas que estão infectadas. E é por isso esse plano, simplificando o diagnóstico, focando em que populações nós devemos estar testando e o teste rápido, que é a tecnologia que veio para ficar e que facilita muito esse tipo de plano. Transmitido por sangue contaminado ou sexo desprotegido, o vírus da hepatite C normalmente se manifesta tardiamente na pessoa, o que pode evoluir para outros tipos de doenças. A maior dificuldade dos órgãos de saúde ainda é identificar esse paciente com o vírus. E um simples teste rápido de 30 minutos pode salvar vidas. As hepatites são doenças silenciosas. O paciente não sente sintomas. Então, às vezes, quando ele se dá conta, ele já está doente e o caso já é grave. Então, a importância de se fazer teste é porque você identifica a doença no início e o tratamento fica mais simples. O Ministério da Saúde distribuiu 6 bilhões de testes rápidos para a hepatite C em todo o país em 2017. E serão 30 milhões de testes até 2025. Além do diagnóstico, a pessoa também pode ter o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já foram quase 77 mil pacientes tratados. Qualquer pessoa pode buscar uma unidade de saúde e ser testada para a hepatite B e C. Esses testes rápidos, eles estão no Brasil, sendo uma média no ano passado, foram 6 milhões de cada um desses testes distribuídos pelo país. E esse ano, a nossa meta é ainda aumentar mais e ampliar mais essa testagem. O Ministério da Justiça lançou hoje o terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A repórter Raíssa Lopes tem as informações. Com 58 metas e validade de 4 anos, o Terceiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas busca tornar mais rígido o combate a essa prática. O documento responsabiliza os culpados e também protege as populações vulneráveis, como crianças, adolescentes e vítimas de trabalho escravo. De acordo com o Ministério Público Federal, em fevereiro, o Brasil contava com 38 investigações em andamento e 24 processos na Justiça sobre tráfico de pessoas, sendo Goiás o estado com o maior número de casos investigados. De Brasília para a TV NBR, Raíssa Lopes. Esta edição termina aqui. Você pode acompanhar a programação ao vivo pela página da NBR na internet. E todas as nossas reportagens estão em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho